Thiago, parabéns. Foi uma vitória espetacular. Você está bem na divisão de 205. Como você acessou essa performance? E quais são suas emoções depois de um display espetacular? Thiago, parabéns. Foi uma performance espetacular. Quais são os pensamentos depois de uma performance tão boa? Estou muito feliz. E agora, eu olho para frente. Na minha frente, eu só vejo uma disputa de cinturão. Estou muito feliz. Eu só sei como olhar para frente. E em frente, eu vejo um shot de título. Eu entendo que você teve um problema com o seu cinturão. Eu entendo que você teve um problema com o seu cinturão. Eu perguntei se você pudesse dar uma luz sobre isso e nos informar sobre o que foi ruim para ir para o contesto. Ele soube que você teve um probleminha com o joelho. Queria saber qual a gravidade dessa sua lesão entrando na moto. É difícil, né? Tive uma lesão. Semana passada, eu não estava conseguindo andar direito. Fiquei a semana tratando do meu joelho, indo ao médico, fazendo fisioterapia. E, bom, eu decidi lutar, entendeu? Consegui recuperar bem. Ainda me incomodou, ainda está me incomodando. Agora eu vou fazer uns exames. Mas creio que não é nada grave. Eu tive um injury no final da semana. Eu tive um injury no final da semana. Eu tive que desculpar e fazer fisioterapia. Mas eu decidi lutar. Mas eu decidi lutar. Mas eu decidi lutar. E agora eu vou fazer os exames. E, hopefully, não é nada sério. Eu tenho que ter alguém como o Jan Blachowicz. Ele é renúncio pela sua durabilidade. Em algumas das suas lutas, você os saiu muito rápido. O fato de que você estávamos contra um cara tão durável, você pareceu um pouco mais controlado, um pouco mais paciente. Foi isso por causa da maldade? Ou foi por causa do seu inimigo e o fato de que ele tinha ido à distância tantas vezes na sua carreira? O Jan é um cara difícil de ser tirado. E você foi bem paciente, diferente das suas outras lutas, onde você geralmente explode. Isso foi por causa do machucado, da lesão? Ou foi porque você realmente tentou passar o seu ritmo? Cada luta é uma luta, né? E, junto com meus treinadores, a gente achou melhor. A gente tinha uma estratégia. O Blachowicz é um cara bem técnico, bem estrategista. E cada luta é uma luta. Essa não era a luta de eu fazer o que eu fiz na luta passada. E a gente ganha experiência. E cada vez vem aprimorando, vem melhorando. E eu agi, como os treinadores falaram. E graças a Deus deu certo. Cada luta é uma luta diferente. Eu e meus parceiros de treinamento criamos essa estratégia. Isso não foi uma luta para fazer o que eu fiz nas últimas luta. Você sabe, quando eu tenho mais experiência, eu tenho melhor com isso. E eu queria jogar uma luta inteligente. O Jan é um cara muito difícil. E eu sabia que não ia ser tão simples. E a última, de mim. Você disse que você queria um treinador. Eu acho que você está treinado para a segunda-feira de finalizações agora. Na divisão de heavyweight. Vamos ver outra se você entrar lá com o Jon Jones. Bom, você quer a luta do título. Você está empatado pelo maior número de finalizações no meio pesado. Nós vamos ver uma finalização dessa se você entrar lá com o Jon Jones? Como eu falei, cada luta é uma luta. Mas, com certeza, eu vou buscar terminar a luta antes do tempo normal. Eu sempre busco acabar minhas lutas antes do tempo. Mas, cada luta é uma luta. Mas, com certeza, essa luta vai acontecer. E eu vou chocar o mundo. Cada luta é uma luta. Nós vamos ver quando isso acontecer. Mas, eu te digo, essa luta vai acontecer e eu vou chocar o mundo. Você acha que você fez o suficiente para segurar a próxima disputa de título? Com certeza, com certeza. Não tem mais ninguém na minha frente. Eu venci o quarto do ranking. O terceiro está disputando o cinturão agora. O próximo sou eu. Claro. Eu ganhei o número 4. O número 3 está lutando pelo título. Eu ganho o próximo título. E você disse que vai para Vegas para ver o Jones e o Smith. Como você acha que isso funciona? E você vai para Las Vegas ver o John Jones contra o Smith. Como você acha que vai acontecer essa luta? Bom, para mim, o John Jones é o favorito. Mas, eu não me suprime diria se o Smith vencesse a luta também. O Smith tem armas para vencer. E se o John Jones subestimar o Smith, ele vai acabar se surpreendendo e perdendo a luta. Eu acho que o John Jones é o favorito. Mas, Anthony Smith também pode vencer. E, especialmente, se o John Jones o subestimar, ele vai acabar pagando por isso. Se o Jones fosse manter o título, obviamente, é um jogo fresco para você. Como você acha que ele iria contra ele? Se realmente o John Jones for ficar com o título, como você acha que você vai se sair contra ele? Como eu falei, eu vou chocar o mundo, de alguma forma. Com certeza, eu não vou ser o favorito. Com certeza, vão achar que o John Jones vai me vencer. E eu vou chocar o mundo como eu venho me chocando. Eu estou aqui. Eu estou nessa posição que eu estou não é à toa. Entendeu? Então, eu quero a minha chance, eu quero a minha oportunidade. Eu fiz por merecer, eu conquistei isso. Eu quero a minha oportunidade. Só me dê a minha oportunidade. Eu vou chocar o mundo. Como eu disse, eu sei que se eu lutar com o John Jones, ele vai ser o favorito. Mas eu estou chocando o mundo e vou chocando novamente. O que eu quero é a minha oportunidade. E a última coisa para mim. Você mencionou, obviamente, sobre uma doença. Você tem um pacote. Eu quero dizer, você sabe, qual tipo de tempo você está olhando para voltar lá? Tem alguma doença que você vai precisar tomar algum tempo para? Está vendo que o seu pé está machucado? Você falou de uma lesão. Tem algum machucado aí que vai levar muito tempo para você, Sará? Não, não. Isso aqui é coisa da luta. O meu joelho também já não está mais incomodando tanto. E isso aqui no pé é coisa da luta, normal. Quando eu estou ali em cima, eu chuto tudo. O Bracovic bloqueou alguns chutes meus. E eu chuto o que ele botar na frente, canela, joelho. Então, é normal. Isso aqui, daqui a dois dias eu já estou bem. Não, a água no chute é parte da luta. Quando eu chuto, eu chuto tudo em frente. Se derrubar um chute, um chute ou um chute, um chute, um chute ou um chute, às vezes fica um pouco. O meu chute, espero que não seja nada sério. Então, eu vou ficar bem pronto. Tchau, Tiago. Parabéns pelo ganho. E uma pergunta para mim sobre a luta. Foi o chute para a luta, para a luta frente do Jan Boachowicz, foi a estratégia do começo? Ou talvez só surgiu durante a luta? O fato de você estar chutando a perna da frente do Jan Boachowicz, era a estratégia da luta? Ou aconteceu simplesmente que a luta transcorreu desse jeito? A gente tem várias estratégias, né? Essa era uma delas também, chutar a perna dele da frente. Mas a gente tinha várias estratégias. A gente tem várias estratégias. Essa era apenas uma delas, chutar a perna. Mas eu sempre tenho mais do que uma maneira de fazer as coisas. Ok. A segunda coisa para mim. Jan Boachowicz estava muito mais ativo durante suas lutas com Krilov, com Jimi Emanuel, etc. Você foi surpreendido com ele não estar ativo durante a primeira e a segunda round? Foi surpreendido para você? O Blachowicz foi muito mais ativo nas últimas duas lutas dele. Na sua luta ele não foi tanto. Isso te surpreendeu? Não. Como eu falei, a gente está nesse nível. É uma luta que você também tem que ser inteligente. Ele sabia dos riscos de lutar comigo, eu sabia dos riscos de lutar com ele. Eram cinco rounds, uma luta importante para nós dois. Então, não é só uma briga, é um jogo de xadrez. é um tentando achar o melhor momento para atacar. Então, é normal que a luta se transcorresse dessa forma. Não, nesse nível, isso é o jeito que é. Ambos de nós sabíamos o risco de lutar com os outros. Ambos de nós sabíamos o quanto importante a luta foi. E não é uma briga, é como um jogo de xadrez. Então, eu não esperava ele sair e começar a cometer erros. Ok, e a última coisa para mim. Você ganhou a luta, mas não está rindo. Então, a minha pergunta é, o Thiago até rindo às vezes? Bom, você ganhou a luta, mas não está sorrindo. Você não soe de vez em quando, não? À última coisa. Obrigada. Obrigada. Tiago, você agora é o segundo maior nocauteador da história do UFC, igualou o Anderson Silva, está um atrás do Vitor Belfort. Queria saber o quanto você se importa com esse tipo de estatística e o que isso mostra em relação à sua carreira. Thiago, você agora é um dos maiores nocauteadores com o Vitor Belfort. Você realmente gosta dessas estatísticas? Ah, isso é legal. Talvez quando eu parar, ter história para contar, falar que eu fui um dos maiores nocauteadores da história. Mas agora eu não penso muito nisso. Eu tenho muito mais a fazer dentro do UFC. Acho que não para por aqui. Então, lá na frente, quando eu estiver parando já, vai ser legal ter essa história toda para contar. Entendeu? Mas agora eu procuro não pensar muito nisso. Nem sabia desses dados aí. Obrigado por ter falado. Você sabe, talvez depois, quando eu retire, será legal, mas agora não é realmente o que eu estou preocupado. É legal ter essas estatísticas, mas agora eu estou realmente pensando sobre a minha carreira e vou continuar com isso. Então, não importa para mim. Eu nem sabia disso. Acredito? Sim. Agradeço, não, Bom Bom. Muito obrigado. Tenha boa noite. Obrigado. Vamos lá.